Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e gostaria de apresentar para vocês hoje algo com que eu tenho trabalhado no doutorado dentro do assunto mais amplo de história dos estudos clássicos. Hoje me detendo especificamente sobre a chamada polêmica entre Villamovitz e o círculo de Nietzsche, o próprio Friedrich Nietzsche com a publicação de O Nascimento da Tragédia e colegas seus, pessoas próximas, como é o caso do Erwin Huda, um filólogo com que ele estudou na juventude que foi seu amigo durante muitos anos, e o Richard Wagner, o famoso compositor alemão de quem o Friedrich Nietzsche foi bastante próximo durante seus anos iniciais como professor de filologia na Universidade da Basileia, ali por volta da década de 1870. E eu intitulo essa apresentação por uma filologia do futuro, o que resta da polêmica entre Villamovitz e o círculo de Nietzsche para os estudos clássicos hoje. Essa apresentação foi proposta a princípio dentro de um colóquio oferecido pela ANPU, a Associação Nacional dos Estudantes de História, eu não sei exatamente o que significa a sigla, que eu me foge agora, mas ela foi proposta em 2021, no mês de julho, durante a realização do encontro nacional, do encontro anual dessa associação, e aqui eu ofereço a versão estendida dessa apresentação, então, na versão mais completa do trabalho, e eu começo com uma citação do próprio Nietzsche, de uma anotação de março de 1875, quando ele diz Acredita-se que a filologia está no fim, e eu acredito que ela ainda nem começou. História dos estudos clássicos é um importante subgênero erudito que tem sido praticado, a meu ver, pelo menos, ainda que de forma a princípio errática e incipiente, desde a instituição moderna desse campo de estudos, o campo de estudos clássicos, com a proposta de Friedrich August Wolf, em sua célebre Darstellung der Alte Tums Wissenschaft, ou Apresentação da Ciência da Antiguidade, publicada em 1807. A palavra Wissenschaft aqui, ciência, não é gratuita, é muito importante para o projeto do Wolf, e para isso que venha a se constituir como, talvez, o núcleo duro das humanidades, pelo menos durante o século XIX, nas universidades alemãs, mas também em outras, mundo afora, que importam esse modelo da filologia. Desde então, muitas foram as tentativas de escrever a história dos estudos clássicos na Antiguidade, ou seja, desde que o Wolf propõe essa obra de 1807, em períodos específicos do passado europeu, ou mesmo na prática da erudição de países como a Alemanha, a França e os Países Baixos. Pouco a pouco, os estudiosos da área começam a escrever panoramas históricos da prática dos estudos clássicos em determinados contextos. A primeira empreitada de escopo geral nesse sentido, contudo, precisou esperar os esforços de John Edwin Sandys, um britânico, que entre 1903 e 1908 publicou sua monumental History of Classical Scholarship, ou História da Erudição Clássica, em três volumes e mais de 1.500 páginas. Depois disso vieram muitos outros trabalhos, frequentemente apoiados nesses apontamentos de Sandys, como os de Harry Peck, de 1911, de Ulrich von Willemovitz-Möhlendorf, o famoso classista alemão, de 1921, Gaetano Riggi, italiano, de 1962, e Rudolf Pfeiffer, que publicou em dois volumes sua History of Classical Scholarship. Entre os anos de 1968 e 1976, ele é alemão, mas atuando no contexto anglófono desde, enfim, sua partida, salvo engano, durante a Segunda Guerra Mundial. Como se pode notar, o florescimento do subgênero História dos Estudos Clássicos acontece no século XX, embora, como eu disse, tenha suas origens na passagem do século XVIII para o XIX, e com a perspectiva proporcionada pela passagem do tempo, todos os principais estudiosos dedicados ao tema reconhecem a importância fundamental do trabalho de Friedrich August Wolf, o autor da Apresentação da Ciência da Antiguidade. A história dos estudos clássicos pode ser remontada à própria Antiguidade, e a maioria desses manuais opera com um esquema triádico, em que são reconhecidas as seguintes referências fundamentais para o desenvolvimento do campo. Os filólogos de Alexandria, atuando ali entre os séculos III e II antes da Era Comum, os renascentistas italianos e depois europeus, incluindo aí figuras do neoclassismo francês e de outros países do norte da Europa, entre os séculos XIV e XVIII, então um período bastante amplo, que às vezes é referido como modernidade, às vezes como early modern em inglês, e, em terceiro momento, os filólogos das universidades alemãs do século XIX. Evidentemente, entram em consideração outros contextos, a depender da ênfase de cada estudioso, pois alguns fazem os estudos clássicos remontar ao próprio Homer, enquanto outros exploram as conexões possíveis com figuras da reforma protestante, etc. Mas as três referências fundamentais são as práticas filológicas de Alexandria no período helenístico, do Renascimento e da Althertumswissenschaft, dessa ciência da antiguidade, proposta ali no contexto alemão. Não problematizarei aqui a constituição de uma imagem de Friedrich August Wolf como herói e epônimo do clã dos filólogos alemãs. Eu estou citando aqui uma passagem de um discurso proferido pelo Niebuhr, um importante classista alemão, sobretudo nos estudos de história romana. E eu não vou problematizar isso, porque esse seria um capítulo à parte. A forma como o próprio Werth e os filólogos alemães apresentam essa figura a partir de um discurso heróico, um discurso fundador, porque há, de fato, muita idealização nesses incômios e nessa apresentação feita pelo próprio Wolf. Mas, ainda assim, é inegável que sua proposta para uma reconfiguração do campo de estudos dedicados à antiguidade não apenas formaliza algumas tendências já vigentes no início do século XIX, ou seja, ele não é apenas alguém que apresenta um estado de coisas, mas ele também precipita outras tendências. Nesse texto, publicado em 1807, que abre o número inaugural da revista acadêmica Museum der Alltätungssenschaft, ou seja, Museu da Ciência da Antiguidade, Wolf propõe um estudo histórico da Antiguidade Clássica capaz de abarcar, por um lado, uma compreensão tanto dos textos, por meio da gramática, da crítica e da hermenêutica, quanto, por outro lado, também da cultura material, por meio da arqueologia, da numismática, da epigrafia. A numismática é o estudo das moedas, a epigrafia, o estudo das inscrições, e por aí vai. São campos que, naquele momento, emergiam, se tornavam campos de estudo, campos disciplinares ou subcampos, e o Wolf consegue congregar, dentro disso que ele chama de Ciência da Antiguidade, uma pletora de novas tendências de estudo, como eu disse, dos textos e da cultura material, com o objetivo de reconstituir o passado da Antiguidade Clássica. Que esse estudo histórico, contudo, não é um fim em si mesmo, mas deve manter sua dimensão paradigmática para a educação da juventude no presente, é algo que fica muito evidente quando Wolf elege os gregos antigos como um modelo de sociedade que conseguiu atingir elevados graus de cultura espiritual, do que ele chama de Geistas Cultua, por oposição aos povos orientais, e ele inclui aí persas, hebreus e egípcios, que teriam desenvolvido apenas civilizações capazes de suprir as mais básicas necessidades materiais por meio do que ele chama de Urbana Civilidade ou Civilização, Bürgelich Polizierung oder Civilization. Nesse arranjo, em que a posição dos próprios romanos só mantém certa centralidade porque são importantes para a transmissão do espírito dos gregos, é preciso que se alie o rigor da pesquisa histórica, o que ele apresenta a partir dessa reunião de vários subcampos, como eu mencionei, e o senso prático de uma educação da juventude a partir de modelos de comportamento. Ou seja, ele propõe que se alie pesquisa, a ensino, Wissenschaft, ciência, a Bildung, formação. Eu não vou problematizar aqui a idealização dos gregos antigos nesse contexto. Há autores que falam de um Griechen Mythos, um mito grego-alemão, que encontra suas raízes lá no trabalho do Winkelmann, por exemplo, no desdobramento das reflexões de Lessing e na apropriação que algumas figuras ali importantes do primeiro romantismo alemão, o próprio Goethe, de certa forma, o Schiller, mas os irmãos Schlegel fazem, nesse momento, elegendo, de fato, os alemães como, perdão, os gregos como os modelos de comportamento e cultura para os alemães, por oposição ao papel que desempenhariam os romanos para os franceses, por exemplo. Eu não vou tematizar isso, mas a escolha que o Wolf faz pelos gregos em detrimento ou quase em oposição a isso que ele considera povos orientais indica muito bem a dimensão paradigmática que os gregos cumprem dentro da reflexão do Wolf e dentro disso que virá a ser a constituição de um campo de estudos, os estudos clássicos em bases modernas. Porque há uma dimensão, como eu disse, de ciência, de Wissenschaft, pesquisa, mas há, ao mesmo tempo, uma dimensão pedagógica, uma dimensão de Bildung, de formação. E é a união disso no seio da universidade moderna que é um dos grandes diferenciais da filologia clássica alemã por oposição ao que era praticado antes. O plano disciplinar de Wolf é publicado em 1807 na esteira da derrota prussiana para os exércitos de Napoleão na Batalha de Iena. Afastado de sua cátedra na Universidade de Halle, devido à ocupação francesa, o estudioso resolve sintetizar suas reflexões de décadas sobre a história e a prática dos estudos da Antiguidade, escrevendo em poucas semanas sua Darstellung, essa sua apresentação. A publicação não apenas sai em alemão, mas inclui um longo trecho onde o estudioso justifica a importância de se recorrer a uma língua vernácula para a disseminação da mensagem dos estudos clássicos para além dos ciclos aristocráticos aos quais até então tinham se restringido. Para além dos círculos aristocráticos aos quais até então tinham se restringido. Wolf coloca-se em sintonia com o espírito de seu próprio tempo, e sobre isso não há dúvidas, mas é curioso que esse ataque contra o uso do latim em publicações eruditas parta do autor que tinha ficado célebre alguns anos antes com seus Prolegomena ad Homerum, seus Prolegomenos a Homero publicados em 1795, escrito num latim julgado delicioso e muito refinado por seus contemporâneos. Essa reivindicação de se mobilizarem os estudos clássicos na língua vernácula dos povos germânicos, no alemão, em trechos onde certa francofilia emerge indisfarçadamente, ou seja, uma espécie de ojeriza à influência massiva exercida pelos franceses, pela cultura francesa, sugere o projeto de um Estado-nação alemão nutrido por muitos intelectuais do período e em contraterreno fértil no plano educacional delineado por Wilhelm von Humboldt, partindo de uma comissão do governo prussiano, desejado, ou desejoso, de se atualizar em termos tecnológicos e científicos para fazer frente às demais potências europeias, como a França napoleônica, o Império Britânico, Humboldt retoma uma ampla discussão sobre o modelo ideal a ser adotado numa universidade moderna. Com contribuições de figuras tão ilustres quanto Kant, Fichte e Schelling, esse debate culmina com a fundação da Universidade de Berlim em 1810, segundo o modelo de produção do conhecimento capaz de aliar Wissenschaft e Bildung, ou seja, ciência e formação, em prol da futura nação alemã, precisamente na linha do que já era advogado por Wolf em 1807. Como os estudiosos mais recentes têm sugerido hoje, a influência do classicista Wolf foi enorme sobre a concepção Humboldtiana de universidade moderna e precisa ser levada em conta por quem reflita sobre a amplitude de seu legado. Aqui a gente poderia fazer referência aos estudos do Anthony Grafton, da Pascal Hummel, do Giovanni Leguissa, estudiosos dos Estados Unidos, França, Itália, enfim, esse fenômeno já é bem rastreado. o contato entre o Humboldt e o Wolf, a importância do Wolf para a compreensão de antiguidade e mesmo de educação moderna do Humboldt. A questão pode não parecer tão relevante da perspectiva nossa, dos dias de hoje, mas a junção entre pesquisa e ensino é uma transformação fundamental no advento da universidade moderna no século XX, perdão, no século XIX. Obviamente, enfim, isso tem desdobramentos até o século XX, mas na passagem do XVIII para o XIX, tal como proposto, por exemplo, pelo Bill Readings, num livro intitulado Universidade em Ruínas, ou por outros estudiosos, essa transformação é absolutamente fundamental porque a universidade deixa de ser um lugar de manutenção de um conhecimento passado de geração em geração, mas só alterado depois de muito tempo, depois de realmente ser filtrado por décadas e décadas e décadas de debates e se torna um lugar de produção do conhecimento. A sua função de transmissão continua porque as novas gerações continuam a ser educadas na universidade, mas há uma expansão porque a universidade se torna aparato estatal e passa a fornecer as camadas necessárias para a administração do aparato estatal e ao mesmo tempo se torna um lugar de produção de um novo conteúdo que vai, por assim dizer, moldar essas camadas a partir das necessidades de um Estado cada vez mais burocrático, cada vez maior, cada vez mais complexo. E essa junção entre Wissenschaft e Bildung aparece continuamente debatida pelos filólogos das gerações seguintes a de Wolf, aparecendo, por exemplo, nos escritos de nomes tão prestigiosos quanto os de Kreutzer, Beuch ou Böck e Usener, todos eles classicistas alemães importantes do século XIX. Apesar desse debate, o estabelecimento de um sistema educacional fundamentado na centralidade dos estudos clássicos, devido a sua importância para o sucesso de qualquer jovem estudante do Grimnasium, sobretudo em vista de sua posterior carreira acadêmica, parece ter naturalizado para muitos filólogos o prestígio de sua posição, assumido às vezes acriticamente como situação inquestionável e inalterável, embora uma série de tensões jamais tenha deixado de operar no interior desse sistema. Com o avanço da Altertumswissenschaft e uma produção científica cada vez mais massiva, ainda que específica, de um interesse cada vez mais estritamente historicista, ou seja, voltado para a compreensão do passado fechado em si mesmo e de caráter cada vez mais abstruso para não especialistas, ou seja, pessoas não envolvidas na vida acadêmica, começam a surgir atritos incontornáveis entre a abordagem científica, e a dimensão modelar adotada por uma concepção humanista de educação. E é dentro desse contexto que certos ideais como razão, virtude, nobreza, igualdade, liberdade e outros passam a ser escrutinados segundo as particularidades da época em que circularam como noções importantes na antiguidade e sua dimensão modelar para o presente frequentemente se perde, não apenas em meio a uma massa enorme de fontes e nuances de sentido, mas também perante as críticas contundentes a algumas de suas implicações sociais práticas no período em que tinham força discursiva. E isso é muito interessante porque à medida em que nós começamos a analisar certas ideias no contexto em que elas circularam e com os desdobramentos as consequências que o seu emprego teve nesses contextos a função modelar que eles poderiam continuar a desempenhar no presente começa pouco a pouco a se perder porque o que é a liberdade para os antigos quando na verdade mais de 70% da população de uma cidade de uma polis era composta de pessoas escravizadas o que é igualdade num contexto como esse o que significa a ideia de razão quando nós temos impérios escravagistas nós temos decisões muitas vezes arbitrárias extremamente violentas nas práticas de guerra nas práticas comerciais nas relações com outros povos e por aí vai o que é a virtude o que é a excelência levando em conta certos desdobramentos extremamente selvagens na prática dessas ditas virtudes com isso então esses atritos que começam a surgir entre as pretensões modelares dos estudos clássicos e as pretensões científicas na prática desses estudos é natural que surgissem questionamentos as prerrogativas dos estudos clássicos sobretudo as prerrogativas pedagógicas que eles reivindicavam no sentido de educação da juventude de educação das elites para o governo afinal como justificar institucionalmente o enorme esforço para dominar a gramática de duas línguas antigas e conhecer com detalhes cada vez mais numerosos não apenas sua literatura sua arte e sua filosofia mas também sua história seus costumes sua religião sua economia sua arquitetura e aqui a gente poderia fazer uma lista praticamente infindável de objetos possíveis e tornados cada vez mais imprescindíveis para quem quisesse praticar a ciência da antiguidade dentro desse contexto uma vez que o papel modelar do estudo da antiguidade clássica parece ser cada vez mais passível de questionamento pelos avanços da própria Alther Thomas Wissenschaft a ciência da antiguidade como justificar a manutenção das prerrogativas pedagógicas da área a tarefa torna-se cada vez mais difícil desde meados do século XIX e se culmina nas reformas do ensino alemão nas décadas de 1890 e 1900 radicalizadas após o fim da grande guerra e a instalação da república de Weimar na década de 1920 isso tudo encontra um de seus mais argutos defensores na figura de Friedrich Nietzsche e aqui eu passo para a segunda parte da minha apresentação em que analiso de que forma Nietzsche tem uma consciência muito aguda da necessidade de justificar a prática dos estudos clássicos de uma forma alternativa à modalidade humanista e à modalidade cientificista ou historicista ele se dá conta por assim dizer dessa incompatibilidade das tarefas a que os estudos clássicos pretendiam e pensa de que forma é possível praticar os estudos clássicos de forma relevante ainda para o presente essa é a minha hipótese vocês vão ver de que forma textualmente eu tento mostrar que isso está na base do pensamento e da ação de Friedrich Nietzsche e é o que motiva em larga medida certa resistência ao seu trabalho enquanto filólogo no momento em que ele publica suas primeiras obras então a polêmica em torno ao nascimento da tragédia filólogo de formação reconhecido como brilhante por seus professores e indicado precocemente para a cátedra de filologia clássica da universidade da basileia em 1869 aos 24 anos de idade mesmo antes de defender sua tese Nietzsche revela a mais profunda compreensão do estado de coisas acima delineado e ele faz isso em muitos de seus escritos desde a primeira conferência proferida publicamente por ele na basileia em 28 de maio de 1869 sua perspectiva crítica sobre a própria disciplina e sua dimensão profissional fica muito evidente eu cito aqui o trecho inicial dessa palestra proferida por ele sobre a filologia clássica não há em nossos dias uma opinião uniforme e clara que possa ser reconhecida publicamente isso se faz sentir tanto nos círculos eruditos como em meio aos mais jovens daquela ciência mesma a causa disso reside em seu caráter multifacetado na falta de unidade conceitual no estado inorgânico de agregação das diversas atividades científicas que estão coligadas apenas pelo nome filologia as traduções vocês encontram nas referências ao final da minha apresentação normalmente eu tento me apoiar em traduções já feitas quando eu não as encontro eu uso o original e traduzo eu mesmo mas nesses casos eu indico essa conferência a primeira conferência proferida publicamente pelo Friedrich Nietzsche tem por título Homero e a filologia clássica e o papel desempenhado em sua argumentação pela figura poética central do cânone humanista não é menosprezível criticando a situação atual em que se testemunha um desinteresse generalizado pelos problemas filológicos Nietzsche propõe que a culpa por isso não seria estritamente da sociedade moderna mas do tipo de tratamento que a altertunstissenschaft teria passado a propor para abordar seu objeto o alvo principal dessa conferência é a concepção historicista sobre Homero que a partir das empreitadas analíticas o transforma em assunto científico e de interesse social limitadíssimo mas ao mesmo tempo busca denunciar os efeitos paralisantes das abordagens historicistas de modo geral e sua dimensão nociva para a prática dos estudos clássicos no presente que se levem em conta as palavras finais dessa conferência para se ter uma ideia clara disso ele diz lá ao filólogo cabe imprimir a meta de suas aspirações e o caminho para elas na fórmula breve de uma confissão de fé e sendo assim que isso seja feito invertendo uma frase de Sêneca filosofia facta est qual filologia fui a filosofia é feita do que tinha sido a filologia com isso deve pronunciar-se o fato de que toda e qualquer atividade filológica deve ser abarcada e cercada por uma cosmovisão filosófica na qual tudo que é particular e isolado seja dissipado enquanto rejeitável e apenas subsistam o todo e a uniformidade e assim deixai-me esperar que com esta orientação não venha me tornar um estranho entre vós dai-me a confiança de que eu trabalhando com esta convicção também estarei em posição de corresponder condignamente a distinta confiança que as altas instituições dessa comunidade tem mostrado para comigo Ora o que Nietzsche formaliza com a publicação de O Nascimento da Tragédia a partir do espírito da música pouco tempo depois em 1872 é precisamente uma tentativa de deixar sua atividade filológica ser abarcada e cercada por uma Philosophische Welt und Schaum ou seja essa cosmovisão filosófica porque apoiando-se na filosofia de Schopenhauer e nas intuições musicais de Wagner o filólogo especula não apenas sobre o nascimento da tragédia entre os gregos antigos mas propõe uma espécie de crítica da cultura do período clássico assumindo uma visão pessimista acerca da influência de Sócrates que ele chama de Socratismo sobre seus contemporâneos e ainda busca traçar uma série de paralelos com o próprio presente a partir da revolução operística Wagneriana o fato de que a unificação alemã tenha ocorrido em 1871 ou seja cerca de um ano antes da publicação do livro de Nietzsche e fosse um assunto incontornável nos debates dos círculos intelectuais germânicos não é de pouca importância para o tipo de proposta comparativa que está na base da obra de Nietzsche parece haver aí uma tentativa de explorar o caráter paradigmático que a antiguidade ainda poderia desempenhar no presente mesmo que recorrendo a algo diverso dos paradigmas tradicionais de idealização da razão e do bem ou seja Nietzsche de fato tenta refletir sobre o que pode haver de modelar na antiguidade para pensar de forma engajada com o presente mas ele evita idealizar noções como razão bem o belo e por aí vai que era a forma tradicional humanista de engajamento do passado com o presente por meio dessa valorização especular do passado de fato como modelo a ser aplicado no presente eu não vou entrar em detalhes dos pressupostos metafísicos da obra de Nietzsche dessa obra em específico Nascimento da Tragédia ou mesmo em suas hipóteses polêmicas de interpretação da origem e declínio da tragédia antiga mas o que eu gostaria de sugerir é que suas idiosincrasias em termos do que era e em larga medida continua sendo a forma de argumentar e citar as fontes num trabalho acadêmico de estudos clássicos assim como seu engajamento com temas do presente fazem parte de sua atitude crítica perante os pressupostos historicistas da área como tenho sugerido a polêmica se desdobra a partir do problema que poderia ser colocado nos seguintes termos de que forma a história pode se revelar útil para a vida ou no que viria a ser o título da segunda de suas considerações extemporâneas da utilidade e dos inconvenientes da história para a vida originalmente publicada em 1874 Nietzsche por um lado rechaça o tipo de engajamento proposto pela abordagem humanista e por outro critica o frio distanciamento preconizado pela abordagem historicista buscando encontrar uma via alternativa para fazer com que o estudo da antiguidade se torne novamente significativo para o presente que essa é uma das questões centrais para o pensamento filosófico de Nietzsche nesse período embora eu acredite ser possível demonstrar que isso persegue mesmo muitos anos depois de abandonar a carreira universitária de filólogo até suas últimas obras a recepção imediata de O Nascimento da Tragédia não deixa quaisquer dúvidas em primeiro lugar cumpre destacar o silêncio ameaçador que circunda a obra nos círculos eruditos não que isso fosse necessariamente surpresa para os mais próximos de Nietzsche como demonstra a sua correspondência da época tentando confrontar esse incômodo silêncio seu colega Erwin Roda um filólogo que era seu amigo de juventude com o qual ele estudou enfim com o qual ele tinha uma relação muito próxima se incumbe de publicar uma resenha instando os estudiosos da área a levarem a sério as propostas de O Nascimento da Tragédia ele inicia tanto a versão recusada de sua resenha quanto a versão aceita e depois publicada aludindo ao distanciamento de abordagens historicistas e fazendo uma defesa da legitimidade de propostas filosóficas em investigações científicas dedicadas a fenômenos históricos de importância estética como é o caso do surgimento da tragédia enquanto gênero poético na antiguidade ele diz num dado momento no início dessa sua resenha que foi publicada não se costuma mais voar tão alto assim descemos a terra firme da história e a estética se tornou quase uma disciplina histórica isso é dito com o tom de crítica digamos ausência de capacidade de síntese e compreensão mais ampla de fenômenos por parte de filólogos historicistas Vilamovitz Murlendorf por outro lado também colega de Nietzsche mas um colega com o qual havia uma rivalidade muito grande Nietzsche foi cadete foi mais velho do que Vilamovitz na Forta na instituição em que os dois estudaram enquanto jovens no que seria o equivalente ao nosso ensino médio o Gymnasium alemão ele se engaja também nessa discussão mas de forma extremamente crítica às propostas de Nietzsche em seu panfleto satírico ironicamente intitulado Zukunfts Filologie ou seja Filologia do Futuro ele ataca não apenas a dimensão não científica da obra O Nascimento da Tragédia mas o anacronismo de seus pressupostos filosóficos schopenhauerianos e suas preocupações estéticas wagnerianas numa passagem longa mas muito emblemática fica evidente a importância dessa questão para todo o debate e eu vou citar aqui essa crítica feita pelo Vilamovitz às propostas idiosincráticas de Nietzsche no que diz respeito ao método histórico crítico ele diz lá no início do seu panfleto contra o Nietzsche o seguinte apoiando-se em dogmas metafísicos que precisaram do assentimento de Richard Wagner para a confirmação de sua eterna verdade o senhor Nietzsche reconhece o que pode ter de insólito a comparação com os fenômenos do presente aliás essa comparação foi justamente a origem de suas esplêndidas experiências é possível confessar ingenuamente um próton pseudos um erro primordial assim porque Richard Wagner atestou como eternamente verdadeira por meio de seu assentimento a posição excepcional que Schopenhauer atribui à música em relação a todas as outras artes era preciso encontrar a mesma concepção na tragédia antiga esse caminho é diretamente oposto ao que os heróis da nossa ciência e enfim os de toda verdadeira ciência percorreram sem se deixar afetar por uma presunção a respeito do resultado final honrando apenas a verdade de avançar de conhecimento em conhecimento de compreender cada fenômeno histórico somente a partir das condições da época em que eles se desenvolveram e de ver sua justificativa na própria necessidade histórica de fato esse método histórico crítico pelo menos em princípio um bem comum da ciência contrapõe-se diretamente a uma maneira de consideração que ligada a dogmas tem sempre que buscar a confirmação de tais dogmas o senhor Nietzsche também não podia escapar a essa contraposição sua saída é denegrir o método histórico crítico injuriar toda a concepção estética que se afasta da sua atribuir a época em que a filologia se levou na Alemanha a uma altura nunca imaginada sobretudo com Gottfried Hermann e Karl Lahrmann um total desconhecimento dos estudos antigos a polêmica gira em torno da busca pela definição do que poderia ser uma atitude da história para a vida então aqui finalizada a citação longa do Villamob onde fica clara a reivindicação desse procedimento histórico crítico como um ganho da ciência e um caminho necessário para que a ciência continue a avançar fica muito evidente a denúncia do procedimento Nietzschean e o que parece em questão é justamente o que pode ser uma utilidade da história para a vida enquanto Nietzsche pensa a história como uma forma de vitalizar o presente de tornar o presente mais significativo a partir de um cotejo com o passado uma abordagem historicista acredita que o conhecimento do passado constitua um fim em si para o presente o presente ganha ao conhecer de forma mais precisa de forma mais detalhada o passado mas essa é uma polêmica porque como eu tenho sugerido há diferentes respostas a busca por uma utilidade no conhecimento da história a ideia de que o passado pudesse fornecer modelos de comportamento para o presente tal como sugerido por abordagens humanistas ou de que o conhecimento do passado seria um fim científico em si mesmo em abordagens historicistas e o Nietzsche parece investigar uma forma alternativa a essas e por isso enfrenta a resistência a gente poderia dizer nesse caso específico de historicistas mas seria de se imaginar também a resistência de humanistas Wagner em sua carta aberta a Nietzsche e em resposta a Vilanovitz defende a abordagem de fenômenos estéticos do passado a partir de um engajamento filosófico com o presente na linha do que já sugerido pelo Erwin Roda e ele aproveita para criticar de forma acerba a esterilidade das práticas da filologia clássica de sua época além de denunciar certos procedimentos científicos como expedientes retóricos destinados a esconder a indigência intelectual dos filólogos contemporâneos e ele fala isso mencionando a quantidade de notas todo o aparato científico as referências bibliográficas enfim tudo isso que parece para alguém não habituado a prática acadêmica de citação referenciação parece um arcabouço meio vazio de sentido uma armadura para proteger a possível ausência de conteúdo efetivo a possível ausência de pensamento de fato Wagner faz um questionamento que não deixa de ter a sua pertinência ao problema de certo autotelismo ainda existente em algumas áreas acadêmicas nos dias de hoje vejam como certas críticas elas podem nos certas críticas surgidas nesse debate podem nos levar a pensar sobre questões prementes para os dias de hoje ele diz lá num momento dessa carta aberta são os próprios filólogos que se instruem uns aos outros e é de se supor que façam isso unicamente com o objetivo de adestrar apenas novos filólogos ou seja apenas professores de ginásio e professores universitários que por sua vez formarão novos professores de ginásio e professores universitários o tema geral da utilidade da história para a vida volta a aparecer nos desdobramentos da polêmica que incluem em primeiro lugar a carta aberta de Ruda a Wagner intitulada Afta Filologi ou Filologia Retrógrada na qual ele rebate também as acusações de Villamovitz e enfim em termos retóricos pretende explicar para o Wagner o modus operandi dentro do campo dos estudos clássicos é assim que se desenvolve essa carta aberta do Ruda e um segundo documento importante é uma réplica do Villamovitz escrita como forma de ataque a Wagner Ruda e Nietzsche assim como defesa de um ideal impessoal de Wissenschaft de ciência apesar da baixeza de alguns ataques ad hominem de toda essa polêmica de fato ataques dirigidos à pessoa do Villamovitz ou à pessoa do Ruda do Nietzsche do Wagner questões fundamentais são debatidas e eu gostaria de sacar ainda um último trecho especialmente significativo para minha proposta aqui trata-se do encerramento da carta aberta de Ruda a Wagner quando após mencionar a importância que o estudo do passado pode ter para a humanidade e ele coloca um adendo interessante para nós desde que essa humanidade seja baseada na crença de uma partilha a crença de uma humanidade una e imortal então há aí um pressuposto idealista muito muito forte com que o Ruda trabalha mas que é compartilhado de certa forma pelo Nietzsche pelo Wagner e que remonta às leituras do Schopenhauer ele menciona explicitamente Friedrich August Werf e sua Dastellung de Alte et Tums ist ein Schacht o autor e o texto do qual eu parti na minha apresentação aqui hoje além de citar também o Friedrich Schiller e ele completa afirmando o seguinte e é esse trecho que mais me interessa porque ele situa o Nietzsche dentro desse contínuo de pensadores da antiguidade que pensa sobre o seu papel para revitalizar o presente cito Friedrich August Werf o Friedrich Schiller e diz o seguinte nosso amigo Nietzsche se associa com prazer de todo coração a esses esforços alemães vivos e atuais realizados por um grande célebre artista ele tem o direito de acreditar que com isso não está abandonando sua ciência histórica da antiguidade grega mas a assumiu em sua vitalidade mais profunda são necessárias coragem e confiança no valor de sua causa para se expor em plena consciência por meio da publicação de tal livro aos julgamentos voluntária ou involuntariamente injustos dos colegas mais próximos nosso amigo adquiriu essa confiança sobretudo caro mestre referência a Iavagna a partir da esperança generosa e inabalável do senhor a partir da sua ação conduzida pela certeza plena de esperança que supera a resistência do mundo obtuso e se dirige a uma consumação esplêndida nessa confiança de que o futuro possa esperar uma vida de prosperidade a partir dos esforços mais nobres do presente ele certamente transformará em um presságio afortunado a maldade do difamador que pensou infligir-lhe um verdadeiro sofrimento com o título filologia do futuro quem conhece o por vir mas podemos desejar e esperar sem presunção que nosso amigo siga seu caminho sem se desviar e possa vir a ser justamente como um autêntico filólogo um cidadão dos que estão por vir e esse é o encerramento da carta do Ruda para além da retórica carregada desse trecho temos aí uma das mais claras apreciações do que Nietzsche propunha em sua abordagem da antiguidade clássica incluindo ainda uma sugestão do que viria a desenvolver em suas reflexões filosóficas posteriores e acredito que com isso já estejam suficientemente definidos os principais posicionamentos no âmbito dessa polêmica por um lado as propostas de Nietzsche de tentar buscar uma alternativa às leituras humanistas e historicistas do passado no que esse passado pode ter significativo para o presente a resistência encontrada por ele nos meios eruditos filológicos tradicionais resistência a princípio digamos formalizada no silêncio com que sua obra é recebida depois o engajamento de Roda tentando defender o procedimento de Nietzsche e conclamar os filólogos a ler essa obra e tentar pensar sobre o possível engajamento que o passado pode fornecer em termos de revitalização para o presente a resposta muito acerba do Villamovitz criticando o procedimento nietzscheano e defendendo o historicismo enquanto uma prática saudável para o desenvolvimento da ciência as respostas do Richard Wagner e do Roda mais uma vez defendendo o procedimento nietzscheano e a réplica do Villamovitz enfim basicamente reforçando o posicionamento que ele tinha sugerido anteriormente e com isso a gente chega na terceira e última parte da exposição dedicada aos desdobramentos dessa polêmica eu não disponho do espaço aqui necessário para desenvolver a contento as implicações de um debate como esse para a disciplina e a profissão do classicista nos dias de hoje mas acredito que o tema tenha se tornado ainda mais relevante no contexto contemporâneo não apenas os estudos clássicos se encontram quase destituídos de qualquer prestígio social ou institucional mas parecem estar na mira de pressões administrativas de viés neoliberal e enfrentar o fogo cruzado entre por um lado progressistas com lutas identitárias e reivindicações por justiça social por outro conservadores com demandas reacionárias e leituras frequentemente a históricas assim acredito que certos desdobramentos da polêmica entre Vilamovits e o círculo de Nietzsche ainda oferecem matéria para importantes reflexões embora tenha se colocado como aguerrido defensor do método histórico crítico durante toda essa polêmica e em muitos outros momentos de sua brilhante carreira como mais influente classicista da passagem do século XIX para o XX o Ulrich von Vilamovits Murendorf parece ter se dado conta das limitações de uma abordagem historicista bem rapidamente essa percepção de certo fica muito aguda com os debates de 1890 sobre a reforma do ensino na Alemanha dos quais o Vilamovits participa como um defensor de certo conservadorismo pedagógico e ainda que outros trechos da sua obra pudessem ser mencionados para sugerir isso que eu pretendo sugerir a conclusão de sua conferência ministrada em Oxford e traduzida para o inglês por Gilbert Murray em 1907 intitulada On Greek Historical Writing ou Sobre a Escrita da História é bastante emblemática da ambiguidade que caracteriza a atitude geral de Vilamovits com relação ao tema depois de elogiar o trabalho de historiadores tradicionais como Posidônio e Tácito entre os antigos e Gibbon e Momsen entre os modernos ele afirma o seguinte a tradição oferece-nos apenas ruínas quanto mais nos aproximamos para testá-las e examiná-las tanto mais claramente notamos quão arruinadas estão e a partir de ruínas não é possível construir um todo a tradição está morta nossa tarefa é revivificar a vida que findou sabemos que fantasmas não podem falar até que tenham bebido sangue e os espíritos que invocamos demandam o sangue de nossos corações oferecemos-o de bom grado mas se eles então passam a habitar nossa questão algo de nós entrou neles algo alheio que precisa ser extraído extraído em nome da verdade pois a verdade é uma deusa exigente ela não conhece o respeito por nomes e sua aia a ciência continua sempre adiante para além de possidônio e tácito para além de gibbon e momson embora tanto quanto sua arte os tenha enobrecido as obras desses homens devem perdurar uma vez que temos sobre os gregos a vantagem de possuir a ciência da história mesmo o maior dentre nós não pode mais reclamar o tipo de autoridade que pertenceu por séculos até a um homem como Lívio mas quem quer que seja digno de servir a Deus imortal se resigna alegremente a vida transitória de suas obras e ele tem também o conforto de que na ciência não há derrota desde que a tocha seja passada ainda acesa para um sucessor o trecho é interessantíssimo não apenas pela ambiguidade fim da citação e o trecho é interessantíssimo não apenas pela ambiguidade com que explora o que deve haver de presente em toda e qualquer investigação do passado mas também porque recorre a algumas imagens dignas de nota para presente argumentação em primeiro lugar a dos fantasmas do passado que precisam receber nosso próprio sangue para conseguirem falar no presente embora tenha pedigree homérico essa passagem remete ao canto 11 da odisseia tal imagem parece ter sido empregada nesse sentido pela primeira vez por ninguém menos do que o próprio Nietzsche no aforismo de número 126 de opiniões e sentenças diversas publicado originalmente em 1879 retomadas depois em humano demasiado humano 2 originalmente de 1886 o filósofo fala da necessidade de oferecer o próprio sangue para animar conforme a alma de cada um as obras do passado fazendo com que falem assim a imagem retomada ainda no aforismo de número 408 que encerra a coletânea e se intitula descida ao Hades tendo uma dimensão programática evidente desde suas palavras iniciais também eu estive no mundo inferior como Ulisses e frequentemente para lá voltarei e não somente carneiros sacrifiquei para poder falar com alguns mortos para isso não poupei meu próprio sangue Vilamovitz certamente está a par do emprego dessa imagem por Nietzsche no momento em que profere sua conferência em Oxford não sendo insignificante que enquanto seu título é On Greek Historical Writing o da segunda conferência proferida por ele no dia seguinte seja Apolo e aborde a história da constituição gradual desse deus segundo uma interpretação em franca contraposição à leitura Nietzscheana sendo possível que já a conhecesse desde muito antes seja possível que o Vilamovitz já tivesse consciência dessa imagem e das suas implicações no pensamento do Nietzsche mas a gente pode dizer para a prática da história a partir do presente desde a publicação dessa obra em 1879 em segundo lugar cumpre destacar ainda a imagem da tocha da ciência como símbolo da transmissão do conhecimento desde a antiguidade até os dias de hoje porque ela parece empregada como uma espécie de leitmotif ao longo de toda a sua história da filologia publicada originalmente em 1921 a sua guichista de afilologui se com o passar do tempo a atitude de Vilamovitz passa a ser cada vez mais ambígua quanto a essa dicotomia entre historicismo em sua proposta de leitura científica do passado em chave descritiva e por outro lado humanismo em sua abordagem idealizadora segundo interesses prescritivos é possível dizer que Nietzsche busca e encontra uma via alternativa a essa dicotomia beneficiando-se das investigações sobre o tema propostas na segunda das considerações extemporâneas onde propõe uma interessante tipologia triádica sobre as formas de engajamento significativo do passado no presente o estudioso empreende esforços notáveis para se posicionar criativamente e a gente pode dizer criticamente perante a questão a meu ver é possível escutar os ecos distorcidos dessa discussão sobre humanismo e altertumswissenschaft mesmo nos títulos de obras como humano demasiado humano de 1878 e a Gaia Ciência em alemão die fröhliche Wissenschaft a gente escuta aí os ecos de die altertumswissenschaft a fundamentação ou a fundação de uma ciência de uma disciplina nova e não mais dedicada a certa cisudez a certo distanciamento que ele via na altertumswissenschaft mas a proposta de uma Gaia Ciência o que emerge do tratamento disperso e fragmentário que o filósofo dedica ao tema é o seguinte uma abordagem historicista dos gregos antigos oferece subsídios para que compreendendo a profunda estranheza desses que foram e talvez continuem sendo modelos para nós sejamos capazes de contemplar a própria estranheza daquilo que nos constitui nesse sentido os gregos antigos surgem para Nietzsche como uma espécie de nós outros pelo menos é assim que eu interpreto o que fica sugerido em parte do aforismo de número 452 de humano demasiado humano quando ele diz aí no trecho mais significativo o passado inteiro o passado inteiro da cultura antiga foi construído sobre a violência a escravidão o embuste o erro mas nós herdeiros de todas essas situações e mesmo concreções de todo esse passado não podemos abolir a nós mesmos nem nos é permitido querer extrair algum pedaço dele fim da citação isso também fica sugerido no aforismo de número 218 de opiniões e sentenças diversas retomado em humano demasiado humano 2 quando ele diz o fragmento se intitula os gregos como intérpretes quando ele diz o seguinte ao falarmos dos gregos involuntariamente falamos de hoje e de ontem ao mesmo tempo sua história por todos conhecida é um reluzente espelho que sempre reflete o que não se acha nele próprio usamos a liberdade de falar deles para poder silenciar a respeito de outros a fim de que eles mesmos falem algo no ouvido do leitor meditativo assim os gregos facilitam ao homem moderno a comunicação de várias coisas dificilmente comunicáveis e que fazem refletir fim da citação a meu ver Nietzsche inaugura assim uma forma de abordagem da antiguidade clássica que enquanto questiona sua dimensão modelar para o presente ao modo humanista mantém sua importância como meio de reflexão engajada com ele na medida em que oferece um material dotado a um só tempo de alteridade e ipseidade estranheza e familiaridade algo portanto da ordem de certa um heimlich kite e é precisamente essa via que vem a ser explorada por alguns dos mais instigantes estudos da antiguidade propostos durante o século XX dos ritualistas de Cambridge que contam com Gilbert Murray Jane Ellen Harrison e Francis Cornford passando por figuras como E.R. Dodds até Jean-Pierre Vernon Nicole Leroux Marcel Détienne e Walter Burckert os gregos antigos surgem provocativamente como uma espécie de stranger within para a contemporaneidade nesse sentido a profecia de Ruda para Nietzsche parece ter se concretizado afinal dos filólogos envolvidos na querela em torno a publicação de O Nascimento da Tragédia apenas ele continua se revelando um cidadão dos que estão por vir sua autorreferida extemporaneidade ele tematiza frequentemente esse estar fora do tempo presente um ser contemporâneo de si mesmo como alguém que promove deslocamentos no que vige em um dado momento poderia talvez indicar essa permanência futura de Friedrich Nietzsche e de seu pensamento embora eu não acredite que isso encerra o problema a meu ver qualquer classicista e mesmo qualquer pessoa engajada seriamente com o estudo da história nos dias de hoje precisa refletir e se posicionar sobre a forma como seu estudo participa do presente ao fim e ao cabo a resposta de cada um talvez esteja fadada a se desdobrar sempre a partir do que ainda está por vir e é essa abertura ao futuro que determina em larga medida o sentido que vai ser construído a partir de uma obra no seu engajamento inclusive com o passado então há algo que sem dúvida diz muito da nossa atitude no presente com relação ao passado mas que é inevitavelmente dependente da recepção que nos será conferida no futuro e isso pode escapar o nosso controle as apropriações nazifascistas do pensamento e da obra de Nietzsche por exemplo não estão previstas no que é uma leitura atenta crítica da sua obra mas um recorte interessado de determinadas passagens pode levar a pensar em argumentos nazifascistas de fato feitos ali entre as décadas de 20 e 40 a partir da obra de Nietzsche e isso inclusive dificultou muito a sua recepção posterior porque associada a um legado de violência xenofobia e isso inevitavelmente faz parte das possibilidades de recepção de uma obra mas a reinscrição de Nietzsche como um pensador crítico da modernidade da contemporaneidade a meu ver sugere a radicalidade de um pensamento que se abre ao porvir que é de certa forma extemporâneo e que faz dessa extemporaneidade uma virtude e a meu ver é isso com que Nietzsche mais contribui para os estudos da antiguidade realizados nos séculos 20 e 21 e a meu ver é uma lição que nós podemos ainda hoje reivindicar que nós podemos ainda hoje empregar para refletir sobre a nossa própria prática filológica hermenêutica científica se quiserem sobre o papel que nossos estudos tem a desempenhar no presente e é com essa reflexão que eu gostaria de encerrar a minha exposição eu vou mostrar aqui muito rapidamente a bibliografia em que me baseei os principais textos citados eu espero já ter conseguido publicar esse texto até o momento de exibir esse vídeo então eu vou colocar também na descrição do vídeo o link para acesso a versão escrita desse trabalho para que vocês tenham acesso as informações de modo mais preciso mas espero que a exposição tenha sido clara que vocês tenham compreendido e seguido bem os argumentos a ordem da argumentação porque acredito que esse seja um problema premente ainda para nós e que essa discussão tenha muito a nos ensinar ainda hoje então com isso eu fico aqui um forte abraço muito obrigado a quem acompanhou o vídeo até o final e até a próxima tchau tchau tchau